Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Amigo ouvinte, eu gosto muito de ler, pesquisar, estudar, aprender, ensinar e escrever. Também gosto muito do tema sobre reavivamento e reforma. E foi por isso, então, que eu aproveitei a oportunidade e a condução que Deus deu e publiquei o livro Reavivando e Reformando. E é por isso que eu recomendo a leitura dele para você. Porque se ler, pesquisar, estudar e aprender sobre reavivamento e reforma faz tanto bem para mim, eu creio que fará bem para você também. Então, dá uma gulgada aí e encontre o livro Reavivando e Reformando, tá ok? Agora, a recomendação de leitura mais importante que eu tenho para você é a da Bíblia. No capítulo bíblico proposto para a gente ler hoje, nós temos aqui tanto a recapitulação da infidelidade de Israel, quanto sua preservação. Porque aos anciãos da comunidade judia na Babilônia, que buscavam um oráculo divino, que nós podemos ver aí nos versos 1 a 4, Ezequiel faz recordar a história de Israel com sua rebeldia repetida, o que nós podemos ver nos versos 8, 13, 16, 21 e 28. E sua preservação efetuada pelo Senhor por causa do seu próprio nome, versos 9, 14, 17, 22 e 41 a 44. Israel pecou no Egito, podemos ver em Ezequiel 20, versos 5 a 9. Pecou também na sua viagem do Egito para Cades Barnea, o que vemos dos versos 10 a 17. A segunda geração no deserto rebelou-se contra Deus, versos 18 a 26, e o povo que entrou em Canaã ficou continuamente infiel para com ele, versos 27 a 29. A geração do profeta também foi idólatra, tal como as gerações precedentes, versos 30 a 32. Contudo, o propósito de Deus para com seu povo no futuro envolveria juízo, mas também esperança, versos 33 a 44. Israel seria levada para o deserto uma segunda vez com o propósito de juízo, versos 33 a 39. Mas então, depois que a idolatria fosse arrancada e a verdadeira adoração fosse possível, o Senhor seria conhecido pelas nações e por um Israel que odiaria o seu passado, versos 40 a 44. E é assim também com a gente, amigo ouvinte. Para quase tudo que você fez ou fizer de errado, Deus deixará você pagar o preço da consequência. Mas, para todo o seu arrependimento, Deus usará de misericórdia para com você, juízo e esperança. Tá certo? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.